E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os melhores palpites e análises para os jogos do dia 23 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, hoje é Liga dos Campeões, tem gente que gosta desse tipo de competição, olha só o que eu separei para vocês, Atalanta contra Celtic, Atalanta atual campeão da Liga Europa, enfrentando o atual campeão escocês da Campeonato Escocês e da Taça da Escócia, é, mas o Celtic não aguenta não, viu? Aqui as principais equipes europeias, mas de qualquer forma aqui eu acredito no jogo para gols, Atalanta é favorito, mas eu acredito no ambos marcam e acima de 2 mil, acho que a melhor opção é o ambos marcam, né? Porque saindo um gol do Celtic, saindo um gol do Atalanta já bateu e aí não precisa se preocupar com a vitória do Atalanta, então ambos marcam a minha sugestão de aposta nesse confronto aqui. No jogo do Brecht contra o Leverkusen, o Leverkusen é o atual campeão alemão, vai enfrentar o Brecht, que é um time sensação aí da França, vem fazendo boas partidas, né? Olha só, se a gente puxar aqui, ó, os últimos jogos do Brecht, principalmente na Liga dos Campeões, ele venceu o Salzburg e venceu o Sturmgass, viu? Olha só, dois jogos, duas vitórias, tá muito bem, vai enfrentar uma boa equipe, né? Então, a gente não pode subestimar aqui o Brecht, mesmo o Leverkusen, ele joga fora de casa, eu gosto daqui do acima de 2,5, acima de 2,5, minha sugestão para essa partida. Na Championship, nós temos aqui um jogo que, no meu ponto de vista, é bem interessante, olha só, o empate anula a favor do Blackburn, jogando dentro de casa, paga muito bem, inclusive paga mais do que o empate anula do Ash Brown, né? Se a gente puxar aqui a tabela de classificação, são duas equipes bem parelhas, mas o Blackburn joga dentro de casa e é o melhor mandante do campeonato, beleza? É o melhor visitante também, o Ash Brown, né? Então, é um jogo que promete, mas o mando de campo, eu acredito que fortaleça aí, empate anula, Blackburn, minha sugestão de aposta. Depois, Hull City contra Burley, nessa partida aí, eu vejo um leve favoritismo do Burley, mesmo jogando fora de casa, beleza? Essa é a minha sugestão de aposta, olha só, o Burley é o terceiro colocado, Hull City décimo sexto, Burley é um bom visitante, é um dos melhores visitantes, só perde para o Ash Brown, enquanto que o Hull City não é um bom mandante, então, empate anula, Burley é minha sugestão de aposta. Depois, nós vamos lá para a Espanha, segunda divisão, confronto aqui do Racing Santander contra o Córdoba, né? O Racing é o líder do campeonato, vai enfrentar o Córdoba que está lá na parte baixa da tabela, né? O Racing não é um dos melhores mandantes, mas também o Córdoba é o pior visitante da competição, então, por isso aí, vai acreditar na vitória do Racing Santander, jogando dentro de casa, e tem boas odds, né? 1,90 aí. Agora, vamos voltar para a Liga dos Campeões, todas as atenções estão para essa partida aqui, ó, Barcelona contra Bayern de Munique, jogão de bola, né? Promete ser um jogo aberto, o mercado também está acreditando nisso, é um jogo com tenista para gols, olha só, os últimos 5 jogos, os últimos 7, 5 bateram acima de 2,5 do Bayern, os últimos 10 jogos, 9 bateram acima de 2,5 do Barcelona, o jogo promete gols, acima de 2,5 ambas marcam, minha sugestão, BTTS, sim, ambas marcam, sim, é minha dica que eu deixo para vocês. Benfica contra Faino, do meu ponto de vista, o conjunto do Benfica é melhor do que o do Faino, joga dentro de casa, e eu acredito que vença. O jogo do City contra o Sparta Braga, é, não, muita gente, assim, vai de qualquer jeito no City, né? Mas, sei lá, as odds estão muito esmagadas, muito esmagadas mesmo, a gente pegar uma linha muito agressiva e eu não costumo trabalhar nesse tipo de jogo. Eu costumo fazer o quê? Deixar esse jogo de lado, focar nas outras partidas, para quando eu perceber que, por exemplo, o City está perdendo, a gente busca uma virada, a gente busca uma dupla chance do City. Ah, o City está demorando a marcar gol, a gente vai lá e busca alguma coisa a favor do City. Então, eu costumo trabalhar dessa forma em times que estão com odds muito esmagadas, beleza? E, por último, não menos importante, Young Boys e Inter de Milão. Eu gosto aqui da vitória do Inter de Milão, que tem superioridade, o Young Boys é bom lá no Campeonato Suíço, né? Quando vai bater de frente com a equipe da Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, acaba sofrendo. Então, acredito aqui na vitória da Inter de Milão, beleza? Essas são minhas sugestões para hoje. Entra lá no grupo gratuito do WhatsApp, também me segue no Instagram ou no Telegram, que eu compartilho muito mais conteúdos para vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo de análise aqui do canal.